E hoje, dia de treino aqui no canil do meu amigo Juninho. Se você ainda não me conhece, sou Caio Alexandre do Canil Escola Caio Working Dogs. Aproveita, se inscreve no nosso canal sobre adestramento canino. Acompanhe a gente nas redes sociais aí, Instagram, oficial Caio Working Dogs, no Facebook. E vamos lá, hoje nós vamos mostrar um treino aqui no canil do nosso amigo Juninho. As terças e quintas-feiras, geralmente, a gente se encontra aqui para fazer um treino de proteção com os nossos cães, treinar um pouco de hipo com os cães de competição e vocês vão acompanhar um pouco do que vai acontecer hoje aqui. A gente está treinando bastante e vamos mostrar para vocês aqui como rola os bastidores do nosso treino de preparação dos nossos cães. A fera aí. Fala, galerinha. E aí, cara, está preparado para os treinos? Vamos lá. Obediência e proteção? Vamos começar, tem que organizar o material. Vou trazer as cães para cá e a gente já começa a organizar as coisas. Beleza, show. E aí? Que bom? Belezinha aqui, né, menina? Legal. Vou aproveitar para falar um pouco com vocês sobre o hipo. O hipo é um esporte de três sessões, basicamente são três sessões faro, obediência e proteção. Então a gente prepara alguns cães, nossos canis, para poder competir nesse esporte, que é incrível. É lógico que nós curtimos esse esporte como um hobby, mas esse esporte tem um fundamento para nós também, adestradores de cães. É um esporte que exige muita técnica e, por isso, te oferece um aperfeiçoamento técnico muito bom. Você que é um profissional da área de adestramento e quer ser aperfeiçoado nessas técnicas, é muito importante você praticar o hipo. Então, na minha opinião, eu costumo dizer para as pessoas que o hipo é a fórmula 1 do adestramento. Com a exigência e o rigor do regulamento, que pede sempre muita alegria do cão, muita harmonia entre homem e cão e precisão nos exercícios, isso não é tarefa fácil. Você conseguir um cão que trabalhe no adestramento alegre, feliz e motivado, ao mesmo tempo preciso, com responsabilidade, com comprometimento, com engajamento nos exercícios, então não é tarefa muito fácil. Falando ainda do hipo, ele é comparado com a fórmula 1, por quê? Na fórmula 1, qual é o objetivo do esporte da fórmula 1? Não é só você se alegrar nas corridas de domingo, acordar cedo para assistir a corrida e torcer pelo seu piloto favorito, ou pelo time favorito. O objetivo da fórmula 1 é selecionar o que há de melhor em tecnologia automobilística, e isso vai refletir na indústria automobilística depois. Então, toda a tecnologia que é testada ali, depois vai ser aplicada, e vai beneficiar a muita gente. Da mesma forma, no hipo, você tem o benefício de treinar o hipo, como eu falei, é um esporte que exige uma comunicação perfeita, uma comunicação em que o cão tem que obedecer em pronta resposta, rápido, feliz, alegre e com compromisso. Então, se você consegue aprender recursos para ter esse tipo de comunicação com o cão, com certeza isso vai refletir também no atendimento de adestramento de cães de clientes, em outros tipos de adestramento, em outros tipos de serviços que você vai oferecer, porque você sabe como se comunicar em alto nível de alta performance, alto nível de desempenho com os cães. Então, é por isso que nós treinamos o hipo, e vocês vão ficar aí com algumas imagens, então, dos nossos treinos. E no final, eu quero falar algo muito importante para você. Fica até o final do vídeo com a gente, você vai ver que vai ter uma surpresa para você aí, que acompanha o nosso canal. Ok. House. 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 Tchau, tchau 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 Eu peguei. Vai, grato. Eita, isso? Vai comer na câmera aí. Não. Ó. Sacou? Cravou. Cravou dentro mesmo. É? Cadê o caninho dele? Vou pro lado aqui. É. 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 Cachorro de hipo é luveiro. Só morde luva. Vamos ver quando ele estiver sem a luva. Se ele só morde luva mesmo ou se ele quer o figurante. Muita gente escreve no comentário aí muita bobeira. Porque não entende de proteção. Acha que cão de hipo é 100% focado só no material. E isso é uma grande mentira. Vamos mandar largar, tá, Alex? Vai ver o nível de agressão do cão agora quando cuspir a luva. Vamos ver se ele morde só a luva. Pra vocês pararem aí os que comentam sem saber. Ele quer a luva ou ele quer o figurante? O foco está no figurante ou nesse material aqui? Olha lá. Morde, será? Olha aí. Então com esse vídeo a gente responde. Vem! 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 Nossa, não deu nem pra pegar. Vem! É isso aí, pessoal. Cão de hipo só pega a manga. Quando a manga... O figurante está com a manga, ele vai atrás da manga. Ele é luveiro. Vocês viram aí. Quando o cão está sem o material, onde é o foco dele? O foco é no figurante. O figurante é inimigo. Então, para com essas coisas de falar que cachorro de hipo, cachorro de esporte não morde gente. Só morde material. Isso é uma grande besteira. Teve um outro vídeo aí do meu pastor alemão, do Furi, eu falando da história dele. O pessoal falando, ah, o cachorro é luveiro, o cachorro é mangueiro. Se você vem sem manga num cão que é treinado direitinho os impulsos, ele vai te pegar também sem o material. Então, tenho dito. Bom, e agora para finalizar esse vídeo aí de hipo. Fazia tempo que eu não colocava um vídeo aí de treinamento de hipo. Um treinamento rolando direto aí para vocês. Então, depois de vocês assistirem o nosso treinamento, eu tenho uma notícia especial que eu quero compartilhar com vocês. Eu e o Juninho, o Juninho fez um ótimo contato com um cara top. E em janeiro, nós vamos ter a oportunidade de treinar aqui na nossa cidade, Araçoiaba da Serra. Nós vamos treinar com um cara muito top, o campeão mundial. O nome dele é um pouco difícil de falar. É Temu? Esqueceu o seu nome dele. É muito difícil o nome do cara. Temu. Nós vamos treinar com o Temu. Ele é campeão mundial de 2011 pela WSV. Temu Parvi... Não tenta falar que é difícil. É o nome finlandês, aí a gente não vai conseguir pronunciar. Então, o Temu, ele vai estar aqui em janeiro treinando com a gente. Vai ser ótimo para esses cães que vocês viram aí nos vídeos. Nós vamos dar uma intensificada nos treinos. Ele vai passar um tempo aqui com a gente. E vai ser ótimo, né Juninho? Isso. Vai ser bom demais. O cara tem um baita de um currículo. E para nós é motivo de muita alegria. Porque nós gostamos muito de treinar hipo. E esse cara é um dos craques. Um dos tops mundiais. Foi campeão mundial em 2011. Ele é professor da Finish Helper School. A Escola de Figurantes da Finlândia. Que forma aí excelentes figurantes. Para o trabalho de proteção. E ele também coloca... Ele é coach de hipo. E ele prepara muita gente para ser campeão de verdade. Então, para você ter ideia. Ele já preparou três? Foram três? Três, é. Três pessoas, não foi? Três senadores ano passado. Que pegaram o terceiro, quarto e quinto lugar. Na WSV. Na WSV. Cara, o cara é bom. Então, foram três já finalistas aí da WSV. Ficaram entre os primeiros lugares. Um ficou em quarto lugar. A melhor colocação. Tudo aluno dele. Então, nós vamos treinar. E era essa a boa notícia. Então, é isso. O cara top mundial vai estar aqui com a gente. E tem uma grande oportunidade, né? Para quem está assistindo esse vídeo. É isso aí, Caio. A boa notícia para você que está assistindo esse vídeo. Que se você quiser estar aqui com a gente. Na cidade de Araçoiaba da Serra. Em janeiro. Participando desse seminário. Ele vai ministrar também um seminário aqui. Se você quiser aproveitar essa oportunidade. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. O meu WhatsApp. E aí, através do meu WhatsApp. Eu vou passar o contato. Né? De quem está organizando tudo. E aí, você faz contato através do meu WhatsApp. Pega aí o contato da pessoa. Coloca você em contato direto. Você vai falar com o Juninho. E o Juninho aí vai organizar tudo. Para você estar aqui com a gente em janeiro. Então, não perde a oportunidade. Sabe o que é uma novidade também muito legal, Caio? Vai ter sorteio de um cachorro no dia do seminário. Nossa, show, hein? Então, olha só. Tendo ainda a oportunidade de participar. E ainda, quem sabe, levar um cachorro para casa. Um cão de trabalho. Então, vai ser muito interessante. Vai ser bem legal, né? Isso. Eu já estou na expectativa já com o meu cachorro. Para você ter muita ajuda. O bicho é meio bruto. Difícil de treinar. E vai ser ótimo. Então, fica aí com essa dica. Se você quiser, me chama no WhatsApp. Eu coloco você em contato com o Juninho. Já vamos organizar para você estar aqui com a gente também. Vai ser um seminário top. Um campeão mundial aqui na nossa cidade. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de curtir, compartilhar. Pega meu WhatsApp na descrição do vídeo e me chama, hein? Grande abraço e tchau!